Contra o Botafogo, se for o Rocha que for entrar em campo, vai ter que ser assim. Contra o Botafogo são jogadores extremamente velozes. E uma coisa que foi interessante também no primeiro tempo, Soler, é que o Palmeiras não queria abrir mão da posse de bola, não queria dar oportunidade para o São Paulo contra-atacar. E é esse jogo que o Palmeiras vai ter que fazer contra o Botafogo. Porque o Botafogo vai estar toda hora na espreita esperando uma bola para ele partir em velocidade para dentro do gol do Palmeiras. Se você conseguir controlar o jogo o tempo inteiro e segurar essa bola com você, cara, dificilmente, dificilmente o Botafogo vai ter oportunidade. Ontem o Botafogo amassou o Flamengo no Clássico Carioca. Outra coisa importante que eu acho que o Abel, obviamente ele viu ontem, hoje o Vanderlã não tem nível para disputar com o Caio Paulista a titularidade do Palmeiras. O Vanderlã sentiu muito o peso de Chegou Sua Vez. Exato. Depois que o Vanderlã entrou, o Palmeiras perdeu o lado esquerdo. Quem estava fazendo a lateral era o Lázaro. Porque o Vanderlã sumiu em todas as jogadas. Na jogada do gol, inclusive, ele não estava onde era para ele estar. Que era estar marcando ali no início da jogada no lado esquerdo. O Vanderlã sumiu. O Caio Paulista não. O Caio Paulista foi absoluto na defesa e no ataque. Quando ele chega, ele chega bem. Ele faz bons cruzamentos. Faz boas jogadas de linha de fundo, que faltam em diversos momentos ao Palmeiras. E uma pena que ontem não mostraram na transmissão, mas o Caio Paulista, no hino, ele ficou cantando Palmeiras, meu Palmeiras. Pô, sensacional. Ele está conquistando a torcida, tá? Tem um movimento aí. Cara, e sinceramente, quarta-feira, todos os 11, todos os reservas, eles tinham que cantar. Sim. Porque, porra, imagina, o torcedor está cantando, ele olha, está o ídolo dele cantando no campo. O Veiga não fala que ele é palmeirense pra caralho? Canta, Veiga. Canta, porra. Chama a torcida junto, traz pra você, traz o ambiente pra você. O Zé, o Zé não é um puta palmeirense também, traz pra você isso. Canta, cara, canta. Chama a torcida junto, ajuda também. Não adianta só, né, pô, vai ter um escanteio e ficar fazendo assim com o bracinho. Porra, mostra também, fala, caralho, todos somos um. Canta junto com os caras. No momento do hino ali, que, porra, você está concentrado pro jogo, canta também. Canta com os caras. Você precisa, esse time precisa dessa alma, desse ímpeto. Pô, ontem, você vê as comemorações, é o que a gente cobrava, cara. Esses caras sentirem, de novo, o ritmo efervescente de um clássico. Esses caras voltarem a ter aquela alma de sangue de, pô, se tiver que cair na porrada, a gente vai cair pra porrada também. Se não der pra igualar na técnica, vai ser na força física. E ontem o jogo foi isso. E aí, ontem, até os mais criticados deram resposta. Rony Flacco, o Lázaro fez um bom jogo, apesar da questão ali no lado esquerdo, o Lázaro fez um bom jogo pelo Palmeiras. O Rios, talvez tenha sido o mais abaixo dentro de campo, mas ainda assim não foi mal. Não foi uma coisa que foi absurda. Ele fez um jogo ok, um jogo ok. Não foi um jogo ruim. Ontem não tem um cara que você fala, pô, jogou muito mal. Não, não tem. Todos que entraram também, entraram bem. Acho que, tirando o Vanderlão, o Vanderlão realmente deixou muito a desejar defensivamente. Mas Felipe Anderson entrou bem. O Aníbal entrou bem. O Rony, bem. O Maurício, ok. O Rômulo entrou bem. Então, assim, é com esses caras que a gente tem. E se você for ver aqui, os nomes do Palmeiras são excelentes. O Rômulo é destaque do Paulista. O Maurício era um dos principais jogadores e os torcedores do Internacional choram a saída dele até hoje. O Rony, com todas as críticas, é um jogador que se entrega pelo clube o tempo inteiro. E, cara, ontem ele deu uma baita assistência. Foi um baita cruzamento na cabeça do Flaco. Felipe Anderson parece que está pegando ritmo agora. O Vanderlão, apesar de não ter que ser titular, é um lateral reserva melhor do que os laterais que a gente tinha anos atrás. Anos atrás, a gente olhava para um banco, tinha o Vitor Luiz. O Vanderlão é melhor que o Vitor Luiz. Ano passado, a gente olhava para o banco, tinha o Egídio. Tem nem comparação os dois nomes. Então, assim, apesar da Mafazia, é um bom jogador. Apesar de ter sentido, como você falou, Soler, é um bom jogador também. O Giai, é um menino que tem 20 anos. Só é como se estivesse subindo um jogador do sub-20. Vai evoluir ainda mais. Vai evoluir ainda mais. Lomba, a gente confia. Gabriel Menino, se tiver com a cabeça no lugar, é um baita jogador. O Naves, baita de um zagueiro reserva. Fabinho, cara, o Fabinho só entra em bucha e entra bem. Ano passado contra o Boca, esse ano contra o Botafogo, só entra bem. Luiz, entrou e já fez gol. Então, assim, é com esses caras. A questão não é futebol. Futebol, eles sabem jogar. O problema deles é que, cara, não estava encaixando nada em campo. Eles não estavam se encontrando em campo. Tomara que essa vitória do São Paulo... Ontem também, diferentemente dos últimos jogos, o Abel mudou bem. As alterações foram boas. O Caio só saiu porque o Caio não aguentava mais. Então, até isso, né? O Abel estava errando muito em substituição. Ontem, perfeito. Mudou tudo certinho. Soube mudar, fortalecer. Ele abriu o meio e conseguiu fortalecer. Ele colocou o Aníbal para fuder o Aníbal. Fala, vou te colocar e vou tirar o outro volante. Vou precisar tirar o volante. Então, vai jogar com dois meias. Um volante conseguiu. Então, ontem as trocas foram boas. Porque na hora que ele tira o Rios para sacrificar o Aníbal, já está mais perto do final do jogo. Então, o Aníbal não tinha que ficar correndo 30, 35 minutos sozinho ali no meio de campo. Então, até as trocas tiveram o time bom e foram boas trocas. Só que o Abel vinha errando bastante também nos últimos jogos. É, uma coisa que também a gente tem que pensar é... E aí, esse elenco exorcizar outro problema. Eu não sei vocês, mas eu acredito muito que o Palmeiras vai passar nos pênaltis um placar de 5 a 3 nos pênaltis ainda.